Olá, gente, tudo bom? Aqui quem fala é a Mara. Bom, gente, no dia que abriu as essências do Zangarompa, eu não consegui gravar, porque eu tava gravando, né? Só que a gravação caiu no meio do que eu tava abrindo. Aí eu já tinha ganhado algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês agora o que foi o que eu ganhei. Vamos ver aqui o que eu ganhei. Tcharam! Gente, até eu não tô acreditando, eu ganhei o Hajime e ganhei essa maravilhosa da Mikão. Gente, vocês não tem noção, eu tô muito, muito feliz. E hoje, pra comemorar essa conquista, o videozinho vai ser com a Mikão. Então, gente, já deixa o like aí, se inscreve e bora lá pro vídeo, né? Bom, gente, como vocês podem ver, a nossa partida foi contra uma Tomie. Até agora eu não tô acreditando, né? Porque Tomie é uma skin, assim, que é rara e eu amo muito, é uma skin muito linda. E... O nosso squad foi full Mikão. Como vocês podem ver, tava todo mundo de Mikão. Aí a Dream Witch era boa, ela era muito boa. E ela já foi logo e deu o terror choque, né? Na minha amiga. Quando a gente viu que era Tomie, a gente ficou tipo assim, o quê? Um Tomie? Nossa! As tóxicas, ó, o thank you. Não me julguem, eu sou assim. Bom, gente, ó, todo mundo decodificando. As bonitas. E o Jimmy Kantsu, o Mickey, né? Todo mundo belíssima. Ela já começou errando os hits em mim, né? Porque eu sou Kyter. Ela era boa, essa Dream Witch, ela era boa. Porque ela tinha muita noção de jogo, assim, com o Dream Witch. Aí já tinha passado da meia-vida, né? Porque ninguém foi salvar. Eu falei, vai salvar, vai salvar. Ninguém foi, eu peguei e fui, né? Eu falei, passo, vou derrubar, né? Então ela passou e deu um blink. Tipo assim, foi um blink muito diferente, o blink. Ela deu o blink e já deu o hit pra trás. Como vocês podem ver, ela tinha noção de jogo e ela sabia jogar com o Dream Witch. Aí, ao invés de ir pra cadeira, era a minha, né? Eu na cadeira e a Dream Witch ali barbarizando com os outros. Eu saindo louca, né? Porque eu queria ser tonelada. Eu fechei a palha porque achei que ela ia dar blink, gente. Não me julguem. Eu fui muito tola. Deveia ter ficado no meio ali, porque daí eu conseguiria ver de onde que ela tava vindo. Minha amiga jogou muito bem ali, só que não pegou aquela palha da retada. Eu não sei como. Aí eu falei, gente, da bodyblock eu pulo, porque eu tenho a de de struggle, né? Ela tava dando bodyblock e eu, né? Quase pulando. Aí quase que não deu tempo, pulei. E já barbarizamos correndo, né? Ninguém decodificando as quatro micãs aqui. Eu falei, eu vou me curar, porque, né? Só em vocês vão me curar. E ela barbarizando com as outras ali. Eu acho que ele já morria, se não me engano. Eu acho que ele já morria. Aí tinha que curar ele pra ele não morrer, né? Aí minha amiga barbarizou no bodyblock. Deixa eu ver se Henrique... Ah, não, Henrique não morria. Quem morria era o Biel. Ah, não lembro quem morria. Era o Biel que morria. Aí ela se curando e uma dando bodyblock na outra pra ninguém cair, né? Ela tinha blink, então... Era muito fácil você pular uma palha de tomar um hit. E eu falei, gente, bora decodificar. Ah, ao invés de ficar brincando com a Tomie... Aí eu debochada, né? Tudo ali, chamando ela, dançando na cara dela. Porque quando a gente é bonita, a gente tem que debochar, né? Eu amo. Ah, eu amo dançar a dancinha da Doctor. Gente, é a coisa... Acho que pra mim é uma das melhores dancinhas do jogo. É a da Doctor. E ela barbarizando com todo mundo ali. Ó, ela brincou errado. E como a Doctor é a maior counter da Dream Witch, né? Todo mundo se curando, barbarizando com ela. E nesse momento, eu acho que ela tava um pouquinho perdida. Aí ela botou o seguidor na... Acho que foi... Não lembro quem foi. Foi no... É, foi no Henrique. Ela botou o seguidor no Henrique. E como vocês podem ver, ela era boa. Ela sabia bem direitinho jogar com o Dream Witch. Porque quem tem Tomie tem que saber jogar de Dream Witch, né? Porque Tomie é uma skin, assim, que é o sonho de muitos. E aí, né? A gente falou, ó. Falta duas máquinas. Vamos dar Body Block. Pra ninguém cair e dar tempo de todo mundo se curar. Ó, ela tinha noção de jogo. Porque ela queria, tipo, meio que fechar o pessoal. E eles vão dando Body Block no outro pra se ajudar. E... E eu decodificando, né? Eu sou bonita aí. Decodificadora. E a Dream Witch, né? Barbarizando com todo mundo. Tomando aquele 360, né? Que foi barbarizado também. Segurando. Pro Play. Também não, né? Por favor. Mas, né? Estão se curando e dando Body Block. Porque faltava duas máquinas. E eu falei, gente. Eu tô decodificando. Vamos dar Body Block um lá na outra. Pra ninguém cair. E, né? Vamos barbarizar com essa Dream Witch. Mandando Body Block na outra. Só paletada, né? Tem que se barbarizar. E eu indo pra outra máquina. Com as minhas amigas. As micons. Indo dançando. Que nós é babadeira, né? A gente tem skin. Gente, parei. É porque eu tô muito feliz com as skins mesmo. Que eu ganhei. E eu falei, gente. Eu vou decodificar aqui. Do ladinho dela. Que eu sou abusada. E a Dream Witch. Indo atrás da... Deixa eu ver. Não. Ela não tava atrás de ninguém, não. Ela tava aqui. Eu fiquei com medo. De tomar o Terror Shock. Eu já saí antes de prevenir. Darada. Tomando aquela paletada. Ela já tava bem perdida. Essa Dream Witch. E a gente tirando os followers. Uma da outra, né? Porque. Ó. Duas coisas que você tem que fazer. Contra a Dream Witch. Tirar followers e se curar. É as duas coisas mais importantes. Porque sem seguidoras. Ela não é nada. A Dream Witch não é nada. Como vocês podem ver. Só faltava uma máquina. E faltava a minha. E a Dream Witch tava... Né? As minhas amigas estavam mandando o Body Block. Pra não deitar. Que tava machucada. E todo mundo se curando. A Dream Witch já tava bem perdida. Já nessa partida. Mas ela era boa. Ela tinha muita noção de jogo. Aí a máquina tava quase primed. Eu falei que... Eu falei que tava quase primed, né? Mandei a porcentagem. E... Olha como ela é debochada. Fazendo só o Body Block. Aí eu falei. E gente. É... Ai que cão, viu? Eu falei. Gente, termina a... É... Toma um hit pra ela que... Que... É... Eu termino a máquina. Mas elas falaram que a Dream Witch não... Acho que tinha desistido da vida. E aí elas estavam tirando os seguidores. Aí eu falei que tava primed, né? Eu falei. Gente, toma um hit logo pra eu terminar a máquina. E elas debochando, debochando. Aí elas falaram que a Dream Witch já tinha desistido da vida. Aí elas mandaram terminar, né? Eu peguei e terminei. E todo mundo indo pro portão. Bem bonita. Bem garota. E a Dream Witch com raiva tacando bolinha na gente. Ai, gente. A Dream Witch tava só no ódio já. Eu dançando, né? Ai, gente. Eu amo. Mikanto Sumiki. Essa skin é... É... É a minha favorita agora, né? Ela botou o follower. E... Eu falei. Gente, ela vai dar só um hitzão aqui. E vocês vão se lascar. E foi o que ela fez. Eu peguei e saí pra... Pro... Pra ficar sem... Sem follower meu, né? Aí... A gente ganhou a partida. Saiu todo mundo. E... Uma Dream Witch barbarizada, né, gente? Aquela risada do deboche. Então foi isso, gente. A partida. Muito obrigada por vocês que estão assistindo. Dando like. E se inscrevendo. Eu fico muito grata. E é isso, gente. Beijinho. E até o próximo vídeo.